E aí maluquinho, é a nova brincadeira do Tik Tok, hein? É a nova brincadeira, a Tik Tok já lançou, cê vai ter que aprender Experimenta, quer gostoso, se acertar é comigo, se errar é com você É a nova brincadeira, a Tik Tok já lançou, cê vai ter que aprender Experimenta, quer gostoso, se acertar é comigo, se errar é com você É Tódio ou Nescau? É Todinho ou Nescau? Nescau, no grau, todinho, colinho, Nescau, no grau, puxa o solo maluquinho, e aí maluquinho, você que é todinho ou que é Nescau? É a nova brincadeira, tiktok já lançou, cê vai ter que aprender, experimenta que é gostoso, se acertar é comigo, se errar é com você. É a nova brincadeira, tiktok já lançou, cê vai ter que aprender, experimenta que é gostoso, se acertar é comigo, se errar é com você. É Todinho ou Nescau? É Todinho ou Nescau? Todinho, colinho, Nescau, no grau, todinho, colinho, Nescau, no grau, todinho, sentar no colinho, Nescau, cê senta no grau, todinho, sentar no colinho, Nescau, cê senta no grau. Não vai esquecer, da nova brincadeira do TikTok, rapaz E nozão, olha o beat E nozão, grava bebê vem Vou dar se porra, daquele jeitinho Grava, grava, grava Sou safado, sou cachorro, faço o que você mandar Se o lance é putaria, não sou de economizar Pede, pede, pede que eu vou te dar Tô louco pra te ver sentando, tô louco pra te ver gravar Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pra botar em mim Então soca forte, soca, soca forte no velho Então soca forte, soca, soca forte no velho Então soca forte, soca, soca forte no velho Então soca forte, soca forte no velho Então soca forte, soca, soca dentro do velho Então soca forte, soca na novinha Então soca forte, soca, soca dentro do velho Então soca forte, soca dentro do velho Então soca forte, soca, soca dentro do velho Então soca forte, soca forte no velho Meu parceiro Vicente do Paredão, tamo junto é Tiago do Paredão, Samuel do Grave Alisson Fedece, estourando tudo papá Sou safado, sou cachorro, faço o que você mandar Se o lance é putaria, não sou de economizar Pede, pede, pede que eu vou te dar Tô louco pra te ver sentando, tô louco pra te ver gravar Ele é louco esse novinho, eu vou pra botar em mim Ele é louco esse novinho, eu vou pra botar em mim Então saca forte, saca, saca forte do creme 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 Então saca forte, saca, saca até todo creme Então saca forte, saca essa curva vai Então soca forte, soca, soca dentro do grelho, então soca forte Então soca forte, soca, soca dentro do grelho, então soca forte Meu parceiro Maurício, gol quadrado, tamo junto, hein Volta pra bora Penuzão, penuzão Aquele jeitão, rapaz, tem que respeitar Penuzão vai te pegar e te arrastar pra favelinha Ô mulher não se preocupa que amanhã é outro dia Aproveita o freelancer e já traz a sovininha As novinha sarrando os maloca E os maloca sarrando as novinha As novinha sarrando os maloca E os maloca sarrando as novinha As novinha sarrando os maloca Chega pra cá meu parceiro Rodrigo, vem As novinha sarrando os maloca Os maloca sarrando as novinha Os maloca sarrando as novinha As novinha sarrando os maloca Os maloca sarrando as novinha É isso aí, Rodrigo Solano É isso aí, Rodrigo Solano, é as novinha sarrando as novinha Rodrigo Solano, tá estourado, hein Alisson, Alisson, Gabriel Gabriel do gol Solano vai te pegar e te arrastar pra favelinha Ô mulher não se preocupa que amanhã é outro dia Aproveita o freelancer e já chama as novinha As novinha sarrando os maloca Os maloca sarrando as novinha As novinha sarrando os maloca E os maloca sarrando as novinha As novinha sarrando os maloca E os maloca sarrando as novinha E por falar em Solano Sola, maluquinho Isso é penosão Picape, pesadelo Vicente do Paredão E com o Ceará, tamo junto, é O mais querido do Brasil Todo mundo tá sabendo É uma nação inteira Que sempre segue vencendo O grito de campeão Toda massa tá fazendo Pula, pula, sai do chão A torcida do Megão Vai, tô no veneno Cabelinho na régua Esquinho na sobrancelha E a camisa do Flamengo Vai, tô no veneno Cabelinho na régua Esquinho na sobrancelha E a camisa do Flamengo Vai, tô gostosão Oi, só da Megão Eu tô lindão Oi, só da Megão Tô gostosão Oi, só da Megão Eu tô lindão Oi, só da Megão Tô gostosão, só da Mengão Pula, pula, sai do chão, a torcida do Mengão Pula, pula, sai do chão, a torcida do Mengão O mais querido do Brasil, todo mundo tá sabendo É uma nação inteira que sempre segue vencendo O grito de campeão, toda massa tá fazendo Pula, pula, sai do chão, a torcida do Mengão Vai, tô no veneno, cabelo na régua, isquinho na sobrancelha e a camisa do Flamengo Vai, tô no veneno, cabelo na régua, isquinho na sobrancelha e a camisa do Flamengo Vai, tô gostosão, só da Mengão, eu tô lindão Pula, pula, sai do chão, a torcida do Mengão Vai, quer ouvir, vai, quer ouvir Pula, pula, sai do chão, a torcida do Mengão Quero ouvir